Olá, tudo bem? Bem-vindos ao canal Luciana Liviero. Uma alegria estar aqui de novo com vocês para tratar de um assunto importante para todos nós que vivemos nesse ano de 2020, uma experiência até então inédita para cada um de nós, né? Que foi essa pandemia, o isolamento social e todos os efeitos que isso provocou na gente. É sobre esses efeitos que a gente vai falar nesse vídeo. Deixa o seu like, pode compartilhar porque você vai ver que a gente vai trazer informações aqui muito interessantes porque a gente vai falar dos efeitos psicológicos da Covid-19 e do isolamento. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito. E vamos começar então apresentando o meu entrevistado. Ele organizou um mapeamento dos efeitos colaterais, dos efeitos psicológicos, melhor dizendo, da Covid-19 e do isolamento nos brasileiros. Eu vou conversar agora, trazer aqui para entrar nessa roda com a gente, o psicólogo e psicanalista Francisco Nogueira. Muito obrigada, Francisco, por estar aqui com a gente. Dividi o resultado desse levantamento tão importante para a gente entender o que aconteceu e ainda está acontecendo na cabeça de muitos de nós, né? Obrigada. É um prazer estar aqui, é uma honra e é muito importante a gente poder falar sobre isso, né? É um tema que aborda todos nós, é um tema que tem os seus efeitos e, sobretudo, a gente merece cuidar do nosso bem-estar psíquico, da nossa saúde mental. É verdade. Esse, inclusive, falar sobre isso é muito importante, né? Para começo de conversa, né? Esse mapeamento foi um projeto que vocês criaram, que você organizou, que se chama Experiência de Escuta. Começou em março, durou cinco meses, foi, portanto, até agosto. Foram cinco meses ouvindo pessoas desabafarem, basicamente, né? Foram mais de três mil pessoas ouvidas por 50, em torno de 50 profissionais voluntários. E eram conversas de meia hora, né? Eu queria que você explicasse como é que começou esse projeto, então, Experiência de Escuta. É, a gente já vinha acompanhando e observando os efeitos da pandemia em outros países. A gente já tinha alguns relatórios da China, da Itália, da Espanha, e ficava evidente que os efeitos psicológicos seriam muito graves, muito importantes. Então, assim que foi anunciada o início da quarentena em São Paulo, eu me reuni com alguns colegas e nós iniciamos esse trabalho, é um trabalho voluntário, é um trabalho de acolhimento, né? Não se propõe a ser uma psicologia online, uma psicoterapia online, mas é um trabalho que prevê um acolhimento e uma escuta especializada, uma escuta técnica, para que as pessoas pudessem desabafar, falar sobre as suas dificuldades, sobre os seus sofrimentos durante a pandemia. Então, ele inicia no dia 20 de março e vai até dia 20 de agosto. Quando vai chegando em agosto, a gente vai falar sobre as fases, a gente identificou que as pessoas que nos procuravam eram, em grande medida, pessoas que não tinham uma questão emergencial mais. Então, nós resolvemos fechar a experiência de escuta para o público geral, passamos a trabalhar com profissionais da saúde e da educação, e agora, recentemente, no início de dezembro, nós abrimos novamente para a população geral. Por quê? Porque a gente tem a segunda onda, aí a gente tem o início do período de festas, que é um período que normalmente é mais complicado. Então, há um retorno para a fase amarela, talvez a gente vá para a fase laranja. Então, esse movimento trouxe o grupo de volta para oferecer a escuta para todas as pessoas no Brasil. Você, aliás, a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo os caminhos aí para quem quiser procurar esse canal de desabafo aí, num momento tão complicado para todos nós, né? O curioso desse estudo, desse mapeamento, é que vocês classificaram em fases psicológicas distintas, né? E eu queria que você falasse sobre isso. São cinco fases. A gente percebeu, no primeiro momento, no início da quarentena, lá em março, uma fase que a gente chamou de fase do susto, né? Que foi muito curioso, que embora todo mundo soubesse que ia ter uma quarentena, que ia ter isolamento social, ainda assim nós fomos surpreendidos, né? Essa fase é muito marcada pelo sentimento de impotência, de ansiedade, angústia, medo, insegurança com relação ao futuro, medo de ficar sem dinheiro, enfim. Passada essa fase, a gente entrou na fase da ansiedade. A gente tem aí, a partir mais ou menos do segundo mês, um boom de ansiedade, é a palavra mais falada. A gente tem o início de alguns casos mais importantes, casos de abuso de álcool e drogas, casos de piora de situações que já eram complicadas de saúde mental. A gente tem o início de alguma coisa que fala da violência doméstica, das ideações suicidas, a gente começa a ter uma fase mais complicada. A partir do terceiro mês, e aí a gente tem uma fase um pouco mais longa, que a gente chamou de saturação. Foi aquele período que todo mundo dizia assim, já não aguento mais, não suporto mais esse isolamento, essa quarentena, um cansaço muito grande, uma sensação de desamparo. E aí a gente entra ali por volta do quarto mês, quarto, quinto mês da quarentena, numa fase que a gente chamou de descompressão-negação. Aí você tem uma sensação de alívio psíquico, mas muito fundada numa negação da realidade. Quer dizer, o evento que é o marco desse período é o feriado do 7 de setembro, que a gente teve estampado nas capas dos jornais, as praias lotadas, as aglomerações acontecendo. A partir daí a gente começa um período de negação da realidade, quer dizer, negação da crise sanitária em si, mas ao mesmo tempo um alívio psíquico. Agora, isso não nos impediu e não nos impedirá de viver a última fase, que é uma fase que se estende por um período indeterminado, que é a fase do luto e do trauma. Então, teve muito luto que não pôde ser bem elaborado durante esses meses. A gente tem os traumas que esse isolamento e esse esforço que a gente precisou fazer desencadeiam e a gente vai precisar de algum tempo para cuidar disso. são essas as cinco fases que a gente identificou e agora, voltando a escutar, a gente vai ficar atento para ver se alguma coisa muda em relação a isso. Teve algum grupo mais suscetível do que outros a esses efeitos psicológicos? Idosos, crianças, mulheres, gente que perdeu o emprego. Existe algum grupo que é facilmente percebido que, olha, esse pessoal aqui sofreu mais? A gente não fez um levantamento que consiga identificar um grupo que sofreu mais por conta do isolamento social. O que a gente percebeu foi que todos os grupos sofreram. Agora, eu acho que, para além do sofrimento psíquico, algumas populações mais vulnerabilizadas sofreu também por questões sociais. Então, a gente teve aí uma dificuldade social enfrentada por muita gente que levou muita gente ao desespero na falta de um apoio do Estado, um apoio da sociedade para garantir a própria sobrevivência. E a gente ouviu alguns relatos bastante dramáticos nesse sentido. Curioso é que por mais que estejamos aí aparentemente caminhando para o fim com essa esperança agora com a vacina de que vai acabar, você citou algo interessante aí que essa última fase ela pode durar muito tempo, a fase do trauma de tudo isso que foi vivido. As consequências e esses efeitos psicológicos, eles podem durar quanto tempo? A vacina, ela resolve o problema do contágio, o problema do vírus, o problema do adoecimento do corpo. Ela não resolve o problema da experiência psíquica, da dificuldade que a gente enfrentou, do trauma, das dores, dos lutos mal elaborados. Não existe um levantamento que diga por quanto tempo isso vai durar, por quanto tempo a gente ainda vai ter que lidar com esses traumas. Mas existe um levantamento que foi feito recentemente, publicado na revista Lancet, que faz uma leitura das pesquisas a respeito da SARS em 2002, 2003, que identificou que por mais de três anos as pessoas se queixavam da experiência traumática vivida durante a pandemia, a epidemia de SARS. A gente não tem como prever, mas pela psicanálise a gente sabe que um trauma pode durar e causar efeitos por toda uma vida. Isso é uma situação bastante delicada que a gente tem que ficar de olho a longo prazo e tem que cuidar sim. a gente precisa falar sobre isso. Falar ainda é o melhor remédio para curar os sofrimentos da alma. E, Francisco, o trauma não é só ter perdido alguém, né? O que é gravíssimo, claro, a gente está falando agora de fim de ano, festas de fim de ano, muitas famílias não puderam se despedir dos seus entes queridos que faleceram, não puderam, portanto, ter aquele ritual de passagem e certamente isso agora, fim de ano, vai pesar ainda mais para muita gente, né? Então, é um momento também de se trabalhar isso, né? As festas de fim de ano elas costumam trazer essas questões à tona, né? As pessoas vão sofrer de duas possibilidades aí gerais, assim, uma é porque vai passar o final do ano isolado, as festas, quer dizer, não vai ter como compartilhar o momento da festa tradicionalmente, né? Que a gente faz ou então as pessoas vão se reunir e depois pode ser que tenha aí alguma questão com relação a contágio, adoecimento, né? E ainda tem a lembrança, né? Dessas pessoas que se foram e que a gente perdeu. Então, é uma situação muito delicada que a gente enfrenta agora no fim do ano. O trauma, ele pode causar seus efeitos, né? De forma muito clara ou então de uma maneira muito sutil ao longo do tempo. Então, a gente tem um período bastante, que a gente precisa ter bastante atenção e precisa levar essa questão muito a sério, porque os efeitos, isso tem como a gente tratar, isso tem solução, isso tem o encaminhamento possível, mas a gente precisa ter coragem de enfrentar. A gente precisa poder falar com naturalidade das nossas dores psíquicas, dos nossos sofrimentos psíquicos, assim como a gente fala com naturalidade do nosso resfriado, da nossa gripe, da nossa perna quebrada. Vocês têm, inclusive, uma, e fizeram agora, né, de forma virtual, um encontro, né, a Semana da Cultura Psi, justamente, reuniu personalidades para tratar de assuntos psicológicos, porque existe esse tabu, né, e eu imagino que quanto mais a pessoa guarda aquele problema para ela, só vai trazer coisa ruim, né. É uma bomba relógio, né, então, a Semana da Cultura Psi, a gente partiu de algumas obras de arte, trouxemos as pessoas envolvidas nessas obras, né, então, a gente teve Fernando Meirelles, Denise Fraga, Gilberto Gil, Rodrigo Santoro, para conversar com um especialista partindo da obra de arte, para falar de alguma questão humana, então, no primeiro dia, a gente partiu, por exemplo, do filme Dois Papas, para falar da culpa, né, então, a gente falou sobre sofrimentos na pandemia, a gente falou da importância da fé para superar os momentos de dificuldade e para ter uma saúde psíquica, então, foi uma semana de conversas muito ricas, isso tudo está disponível quem quiser acessar e assistir, foram conversas muito bonitas, né, que trazem para a gente a notícia de que o desenvolvimento de uma cultura psi é algo que é bom para todo mundo, que aumenta a nossa produtividade e que aumenta a nossa tolerância diante das nossas dores e das falhas e dos defeitos dos outros. Esse material está no canal de vocês, que é o Relações Simplificadas, o canal aqui no YouTube mesmo, Relações Simplificadas, está tudo lá. Está tudo lá e, inclusive, para quem quiser, tem lá também uma playlist de vídeos que a gente fez pensando nos dramas e nos sofrimentos que essa situação da COVID trouxe, então tem lá uma playlist onde a gente aborda assuntos como o medo, o luto, o estar sozinho, o home office, né, todos esses temas que circularam, né, a autorização para chorar diante de um dia mais difícil, né, a gente pode chorar, isso não significa que a gente está ficando deprimido, né, mas a tristeza faz parte. Então, são assuntos que estão aí para ajudar a gente a refletir e pensar sobre o nosso mundo interno nesse momento em que a gente precisa dedicar muita atenção e cuidado para estar bem. Nesse, é claro que é uma novidade para todos nós, é um fato inédito, é muito surreal, né, a gente, só de sair na rua às vezes e ver as pessoas usando máscaras, todo mundo de máscara, às vezes você cai a frente e você fala, nossa, o que aconteceu, né, se for para dar um conselho, qual seria para que as pessoas, como é que a gente deve tentar lidar com tudo isso? O que assusta na pandemia é justamente aquilo que nos caracteriza como humanos, né, então a gente começa a ter medo do ser humano, a gente começa a ter medo de atitudes humanas, como abraçar, beijar, cumprimentar, né, então isso causa um, uma quebra social, uma fratura psíquica, algo que é muito doloroso, né, a principal dica que a gente tem trabalhado é você conseguir identificar o que você tem na sua vida que te conecta com a vida, né, para alguns pode ser tocar um instrumento musical, conversar com os amigos, ler um livro, trabalhar, estar com a família, enfim, cada um vai ter alguma coisa que faz bem, né, para si, eu conversava outro dia com uma pessoa que gostava de estar em meio à natureza, né, enfim, ela foi descobrindo, né, o que que ela pode fazer para trazer ela, fazer com que ela se conecte com ela mesma e com a vida, então é muito complicado nesse momento em que a gente tem uma limitação muito grande de opções, de coisas para fazer, mas ainda existem possibilidades, né, a gente precisa ser criativo para buscar aquilo que nos faz nos sentir vivos, né, não tem uma dica geral, mas cada um sabe, se investigar um pouquinho vai descobrir alguma coisa que vai fazer se sentir bem e a gente precisa ganhar um dia de cada vez. Tanto para aquela pessoa que perdeu alguém querido, quanto para aquela pessoa que está se sentindo solitária, quanto para aquela pessoa que perdeu o emprego, está com aquela incerteza do que vai ser, em qualquer uma dessas situações, você pode se ajudar fazendo, se agradando, né, fazendo coisas que você gosta, que te tragam um pouco de prazer e de razão na vida, eu acho que eu captei a mensagem. Francisco Logueira, muitíssimo obrigada, eu lembro mais uma vez que eu vou deixar aqui embaixo, então, as dicas para as pessoas que querem procurar ajuda através desse canal que vocês criaram, da experiência de escuta e lembrando mais uma vez o canal Relações Simplificadas, onde tem lá essa playlist e esse papo maravilhoso para a gente ouvir, refletir e tentar se ajudar. Muitíssimo obrigada, viu? Muito obrigado, Luciana, foi um prazer. Foi bom o papo, não foi? Tanta gente que deve estar precisando ouvir essas palavras de conforto, de esperança. Compartilhe esse vídeo, deixe a sua curtida e inscreva-se no canal se você é novo por aqui. pode ser membro também e ajudar a gente a trazer cada vez mais vídeos e conteúdo bacana aqui para o canal Luciana Livia. Um grande beijo, tudo de bom e até o próximo vídeo.